Mas um dia que tá essa Maria Chiquinha, se eu pegar ela, eu vou arrancar a cabeça. Tchau! Se vocês querem ver como essa história vai terminar, olha o vinhete e bora pro vídeo! O que cê foi fazer no mato, Maria Chiquinha? O que cê foi fazer no mato? O que cê foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Quem é que tava lá com você? Era filha de Sadona, Zenaru, meu bem! Era filha de Sadona! Eu nunca vi mulher de culote Maria Chiquinha! Eu nunca vi mulher de culote! Era saia dela amarrada nas pernas, Zenaru, meu bem! Era saia dela amarrada nas pernas, eu nunca vi mulher de bigode! Ela tava comendo jamelão! Ela tava comendo jamelão! No mês de setembro não dá jamelão, Maria Chiquinha! No mês de setembro não dá jamelão! Foi os que deu fora do tempo, Zenaru, meu bem! Foi os que deu fora do tempo! Então vai buscar uns que deu fora do tempo! Então vai buscar uns que eu quero ver, Maria Chiquinha! Os passarinhos comeram tudo! Os passarinhos comeram tudo! O resto, Zenaru, meu bem! O resto? O resto? Pode deixar que eu aproveito! Então gente, espero que vocês tenham gostado desse cover de Maria Chiquinha da Sandy Júnior que a gente fez, que fomos desafiadas pelo Fênix Porta Aberta! Que quem não conhece, o link vai estar aqui na descrição do vídeo! Então dá uma passadinha lá pra fazer a amizade, né gente? Se inscreve aí, tá? E se inscreve aqui também! É, e se inscreva aqui também! Se inscreva no canal com a ponta do nariz! E deixe o seu like com o dedão do pé! Então, tchau!